E aí pessoal que acompanha o canal Faça Você Mesmo Você é youtuber também, assim como eu? Você gosta de gravar vídeos? Fazer vídeos com qualidade? Então, esse vídeo é pra você Esse equipamento aqui que eu vou mostrar Você vai gostar Quem mandou isso aqui pra gente foi o site Banggood Que é nosso parceiro aí do nosso canal Ele mandou isso aqui pra nós Isso aqui é um equipamento de filmagem Eu vou dizer até que profissional Porque eu vejo muitas equipes de TV usando esse equipamento na rua Você pode usar nele Tanto o seu smartphone Quanto a sua câmera de ação, GoPro Qualquer uma do gênero E o que esse equipamento faz? Ele é um estabilizador de imagem Ele é um estabilizador de vídeo Porque quando a gente grava um vídeo segurando o celular na mão Ou mesmo colocando ele numa base Num bastão daqueles que a gente rosqueia e prende embaixo Todo movimento que a gente faz Especialmente se a gente estiver caminhando Andando, correndo Filmando alguma coisa que você esteja fazendo um movimento com o corpo Esse movimento fica muito visível no vídeo Fica muito brusco O vídeo fica muito feio Então esse equipamento aqui Ele elimina esse efeito Ele deixa o vídeo super estável Você faz vídeos com o celular E você vai assistir o vídeo Seus amigos vão assistir o vídeo E vão dizer Nossa, esse vídeo foi feito com a câmera profissional Quando não? Quando você fez com um simples celular Qualquer celular ou qualquer câmera de ação Que você vai acoplar aqui nesse equipamento Um equipamento muito bacana E ele custa muito barato Em comparação ao benefício que ele traz Na gravação de vídeo Principalmente você que é youtuber Ou você que gosta de fazer vídeo Filmar eventos com o celular Sem estar precisando de uma câmera profissional Então eu vou tirar da caixa aqui Para a gente mostrar para vocês Antes da gente mostrar o equipamento Eu já vou mostrar para vocês Que ele acompanha uma bolsa de transporte Está vendo aqui? Um cabo USB de carregamento E o manual Que vem em inglês e chinês O modelo dele está aqui É o DY17001 Gimbal de 3x brushless O que é brushless? Ele usa 3 motores elétricos Sem escovas Então a estabilização dele é super rápida Super perfeita Vamos abrir aqui para vocês poderem ver E está aqui o nosso equipamento Equipamento muito bacana Ele vem nessa caixinha Já com esse isopor todo recortado Eu até recomendo você usar a caixa para transportar Ao invés de usar a bolsinha Por quê? Vamos tirar ele aqui da caixa agora para ver Até vem aqui O isopor veio cortado No formato de uma câmera de ação Se você quiser colocar a sua aqui Enfim Por que eu recomendo transportar na caixa? Porque aqui ele está Em uma posição de repouso Porque quando ele está desligado Vocês vão observar agora Ele fica todo bobo Aqui Ele fica todo bobo Ele tem um contrapeso desse lado Então se você botar na bolsinha de transporte E colocar junto com outras coisas Isso aqui vai ficar mexendo Então não é legal O legal é que ele fique fixo Igual ele estava aqui na caixa dele Ele tem aqui um contrapeso Está vendo? Você pode ver que esse eixo aqui Esse eixo daqui Ele arreia Está vendo? Esse eixo aqui Ele arreia Que está nesse motor daqui de trás Ele arreia porque ele tem esse contrapeso Eu vou tirar aqui só para vocês darem uma olhada De rosca Ele tem um parafusinho aqui Enrosca aqui Por que? Porque a gente vai colocar o smartphone aqui Então para ele equilibrar Esse movimento aqui Equilibrar esse peso aqui Com o peso do telefone Então ele já tem Um contrapeso aqui Justamente Para esse motor Que faz esse movimento Que é esse motor aqui de trás Ele não fazer Tanto esforço Então ele vem com esse contrapeso Você pode usar outros contrapesos Mais pesados ou mais leves Eu não sei o peso desse daqui Quantas gramas tem E ele só veio esse junto com o equipamento Você pode adquirir outros Para estar equilibrando aí Outros modelos de celulares Ou então a sua câmera de esporte Que você pode botar aqui No suporte aqui Onde a gente prende as câmeras E os celulares Ele tem aqui atrás Um botão liga e desliga Um joystick Para você estar movimentando o vídeo Para cima e para baixo Para um lado e para o outro Você está direcionando a imagem Até porque a gente precisa disso Quando vai fazer o movimento Dependendo da função E na frente ele tem um botão De configuração bluetooth Porque você vai usar o bluetooth Para você disparar a câmera Sem precisar ficar tocando no celular Ele automaticamente dispara a filmagem Então essa parte Eu não vou nem mostrar Porque eu não li o manual Porque eu não traduzi Porque eu gosto de traduzir os manuais Para poder ver como é que funciona essa parte Eu vou mostrar para vocês aqui A estabilização do vídeo Que é uma coisa sensacional Então eu vou parar aqui E vou montar o aparelho no celular Para a gente poder ver ele funcionar Aqui e na sequência Mostrar os vídeos que a gente gravou Para vocês E lembrando Que esse equipamento Foi mandado para a gente Em cortesia pelo site Dengkuid.com Vou deixar o link aqui embaixo Na descrição do vídeo Para você estar entrando no site Olhando e comprando o seu Eu vou deixar o link Desse daqui E de outros modelos De equipamentos Iguais a esse Que a gente tem lá no site Todos eles Cumprem a mesma função Com pequenas diferenças Entre um e outro Bom pessoal Já coloquei o celular Aqui na posição Vocês podem ver Está vendo só O equipamento está desligado ainda Está solto Está vendo Está bobo Reparei uma coisa Olha o celular Está vendo aqui Que eu coloquei uma fitinha Aqui atrás Para marcar Eu fiz isso Para marcar a posição Que o celular Fica mais equilibrado Quando o aparelho está ligado Está vendo Ele está bobo ainda Está solto Está desligado Aqui atrás Ele tem um botão Liga e desliga Um joystick Para a gente comandar Conforme eu falei Não sei se eu falei Mas esse joystick Que aqui a gente vai Mexer o celular Para cima e para baixo Para a direita e para a esquerda Na frente Ele tem um botão De configuração bluetooth Esse botão aqui de trás Ele muda as funções Porque ele tem uma função Que ele fica travado Numa posição Ele tem uma função Que ele Você vira Ele vem e vira junto Entendeu? São várias funções Que ele tem Então primeiramente A gente vai apertar o botão Liga e desliga aqui E segurar Para ele poder ligar Vou ligar ele de frente Para vocês E aí está Ele já Se aplumou Se estabilizou Está vendo aqui Comando para a direita Ele está na função Que só comanda Para cima e para baixo Está vendo só Eu mexo no comando aqui Ele está na função Para cima e para baixo Vou apertar o botão aqui De Liga e desliga Que ele vai mudar de função Vocês viram que eu virei E ele virou? Aqui ó Se eu virar Ele vem Logo em seguida Está vendo? Se eu quiser fazer uma filmagem E for virar para cá Ele vai E apontou para lá Está vendo só? Não sei se está pegando Na câmera aqui Aqui ó Deixa eu fazer de novo Está apontado para lá Então eu vou virar E ele vai vir depois Bem devagar Está vendo? Essa é uma função Eu vou para lá Daqui a pouco Ele vai virar para lá também Está vendo? Ele vai bem devagarzinho É justamente isso Para tirar O efeito Do vídeo Do movimento brusco Que a gente faz Nessa função Eu só consigo comandar ele aqui Para cima e para baixo Tem uma outra função Que eu consigo comandar ele Para a direita E para a esquerda A gente aperta aqui O botão De comando aqui Do Liga e desliga Eu acho que é quatro vezes Se eu não me engano E ele muda de função Vamos ver aqui Não É isso aí ó Agora ele está Numa outra função Vocês podem ver Que eu tenho o comando Para cima Para baixo Para a direita E para a esquerda Está vendo só? O aparelho se mexendo Nessa função O aparelho fica travado Justamente aquilo que eu falei No início Ele fica travado No foco Está vendo só? Deixa eu centralizar ele Repara só que o aparelho Está apontado direto Para vocês Está vendo? E como é que ele funciona? Aqui ó Eu posso mexer Para lá Para cá Para frente Para trás Está vendo? Porque o telefone Ele vai ficar sempre apontado Na sua direção Então Isso vai fazer Equilibrar O movimento Quando você estiver Fazendo uma gravação Então ele tira Então ele tira Aquele movimento brusco Ele dá suavidade No vídeo Olha só essa função Se eu quiser virar Para lá Ele vai continuar apontado Para frente Está vendo? O celular está apontado Para frente Vocês reparem Que o punho aqui Virou Eu vou para o outro lado E o celular Está apontado Para frente Está vendo só? Sempre virado Para frente Essa é uma função Se eu quiser Ir para lá E quiser que o celular Vire Eu vou ter que acionar O joystick aqui Para o celular Virar junto comigo Eu vou E vou E vou virando Está vendo? Aí ele virou Se eu voltar para cá Ele vai ficar apontado Para lá Aqui ó Está vendo? Ele continua apontado Para cá Aí eu tenho que voltar ele No comando aqui Tanto para cá Tanto para cá Para baixo E para cima Então você vai ter que se habituar A trabalhar Com o equipamento De acordo com a função Que você estiver usando Então é assim que ele funciona É assim que ele trabalha Ele fica em pé Ele fica estabilizado O telefone está no plugo Está no nível E todo vídeo Que você for fazer O vídeo vai estar sempre No nível Ele não vai sair do nível Então vocês vão ver aí Agora na sequência Eu vou gravar algumas cenas Vou gravar vídeo de carro Vou gravar vídeo caminhando Vou gravar vídeo correndo Vocês vão ver aí A diferença Eu vou fazer o vídeo Com equipamento E sem equipamento Para vocês notarem A diferença que dá Esse equipamento aqui No vídeo de vocês E mais uma vez Lembrando Aqui embaixo Na descrição do vídeo Está o link Para você estar comprando aí Esse gimbal Três eixos Entre esses Outros modelos Que eu vou mostrar Para vocês também Aqui pessoal A gente está gravando Sem o equipamento Com o celular na mão Está vendo Filmando as plantas Reparem no vídeo Aqui o nosso pé de cajá Né Nosso pé de cajá não E aqui estão as nossas plantas Né Reparem o vídeo A nossa tornada Que aparece muito Nos nossos vídeos E aqui as nossas Árvores anãs Temos aqui A tangerina Uma pimenta Uma mangueira E uma jaboticabeira Está vendo Está vendo só Então esse é o vídeo Com o celular Na mão Olha só pessoal O mesmo vídeo Agora A gente usando O equipamento Reparem Na estabilização Da imagem Aqui o nosso pé de cajá As nossas plantas Reparem como o vídeo Fica estável Está vendo As nossas árvores anãs Aqui Olha só Nossa tornada E a gente faz Manutenção Aí no canal Tchau Tchau Se inscreva no canal. 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 Eu queria mostrar para vocês a diferença que ele dá no vídeo. Então, o vídeo que a gente acabou de assistir mostrou muito bem isso. Então, eu peço a vocês que assistiram, eu vou deixar aqui agora duas dicas de vídeo de tecnologia, de produtos que a gente já avaliou aqui no canal para vocês assistirem. Porque esse vídeo vai ficando aqui, porque esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, eu tenho certeza que você gostou desse equipamento. Então, se você gostou, dá aquele like, aquele joinha, bota no seu Facebook aí, bota nas suas redes sociais, mostra para os seus amigos e aguardem os próximos vídeos aí do canal Faça Você Mesmo. Agora, usando aqui também, quando for necessário, o nosso gimbal de três eixos. É isso aí, um abraço e até a próxima. E até a próxima.